Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo. Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na Steamcraft. Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na Steamcraft também. E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. E aí parceiro, tem o que pra nós aí? E aí parceiro. Tem o que pra nós aí? Deixa eu conversar com você. Encosta aí. O que é seus polícias? Opa, você pode fazer isso aí que você fez agora? Tô mais no meio da força. Pega a arma aí parceiro. Pega a arma e cai fora. Tudo nosso. Já falei, irmão. Respeita a nossa história. Tô aqui do lado do teu barraco aqui. Deixa eu ir lá pro lado de lá. Beleza, é muita ousadia a polícia subir aqui, rapaz. Vai levar, vamos, mano. Vamos focar. Vou pegar a visão lá em cima do muro. Vou pegar a visão lá em cima. Faz sua estratégia aí sem falar o que você vai fazer. Entendeu? Beleza. Eu entendi. Só vamos ter cuidado, só vamos ter cuidado pra gente não se balear. Eles não vão subir não, eles não sobem não. Mas mesmo assim, irmão. Mas mesmo assim. Manda ele cair fora que tá tendo operação da polícia. Ele tá perto de você aí? Tiro, tá tendo tiro. Identifiquei de onde tá vendo o tiro. Na direita da tua casa aí, Castelo. Na direita da tua casa, no final da rua. No final da rua, direita. Tá tô vendo? Bora lá, bora, 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 bora. Tudo nosso. Tô descendo aqui, tô descendo. Se vier pegar o encampamento, vai levar, mano. O tiro tá vindo aqui, tá vindo aqui, ó. Tá vindo lá de cima, tá vindo lá de cima, tá vindo aí, ó. Não, daqui de baixo, daqui de baixo. É, de baixo, é de baixo. Tipo da pista, ali, da rua. Tá vindo aqui de baixo. Vai, 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 vai. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Cadê? Aonde, aonde, ó lá, onde? Lá do outro lado do morro, lá do outro lado do morro. Apareceu o morro, já tem... Já vai ter VTR. Apareceu o morro, já vai ter VTR. Ah, tá, já... Acho que eu já vi. Ali embaixo. Tá cheio de carro batido ali. Nossa, tô vendo. Tô vendo a rota, mano. Tô vendo o caveirão. Cuidado. Calma, pouco movimento. Pouco movimento. Ó lá, tem um polícia lá, tem um polícia lá. Tem um polícia lá, pô. Lá do caveirão. Vai, sim, o caveirão. Calma, você tá pegando. Parece que tá falando. Vai, né, que tá lá. O caveirão tá subindo aí. O caveirão subindo, o caveirão subindo. Caveirão subindo, caveirão subindo. O caveirão subindo. Eu acho que deu errado pro Mário, hein, mano. Miei ele. Acho que ele morreu. Eu não sei, mano. Parece que alguns deles deixaram a viatura ali e veio franqueando, mano, atrás da favela. Se liga, tô ouvindo passos. Tô ouvindo passos dentro da favela. Tô ouvindo passos. Eu tô aqui em cima. Eu tô atrás de tu. Eu tô atrás de tu, Castelo. Beleza, tô ouvindo passos. Acho que eles deixaram a viatura lá embaixo e a gente bota a polícia pra correr, irmão. Cadê? Não disse que ia invadir a rota mesmo? Naquela hora ameaçou, não foi? Vocês viram, cara? Até o caveirão correu, meu parceiro. Até o caveirão correu, irmão. Aham. Fala pro morador aí pra ficar ligado. Fica na retaguarda. A retaguarda é 90 graus. Retaguarda é 90 graus aí atrás. O morro aqui atrás, aqui a parte de trás, eu peguei o morro todinho aqui, mano. Que coisa, mano, que tem H. Vou pegar o colete. Bora, parceiro. Bora, parceiro. O chefe tá voltando. O chefe tá voltando. Ligue aí. O chefe tá voltando. Que que há aí? 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 Ah, é o parceiro que trabalha pra mim. Trabalha pra mim. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora, mano. Ó o macaco. Vou pôr o macaco do outro. Agora tem outro. Os caras podem vir a pé aí. Ai. Tem dois VTN. Morou o pneu. Furei, furei. Vai, 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 vai. É, vai, vai, vai. É, cua. É, cua. É, cua, é, cua. Eles querem ter gastar do lugar que você estava. Sai do lugar que você estava. Ele quer o QTH. Eles deixaram alguém lá por cima, mano. Do morro. Fique esperto, mano. Tem policial no alto do morro. Tem policial no alto do morro, mano. Eu falei, eu falei que esse era a causa deles. Aqui, 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 ó. VTR dos caras tá aqui no morro, atrás. Tá aqui no morro. Levei um, levei um, levei um, levei um aqui em cima do morro. Boa, 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 boa. Tudo não. Ai, 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 nas costas, nas costas. Aqui, aqui. Vou mandar aqui o QTH. Ah, não dá. Lá em cima do morro, lá em cima do... Pegou, pegou. Beleza. Sai sem comunicação. Eles estão... Não estão embaixo, não. Estão lá em cima. Estão lá em cima. Galera, se inscreve no canal, galera. Fortalece aí. Deixa o like. Mete a cara, alemão. Que é Zé Bostola, pô. Ah, velho. Nessa moita dá pra fazer um chupisco. É nóis, mano. Mano, aqui é... Já fiz um passo tático da zorra aqui, mano. Caiu todos os dois. Espera. Perdeu, coxinha. Perdeu. Fica quietinho aí. Fica quietinho aí. Vou mijar. Toma na boca. Perdeu, coxinha. Vem, vem, vem. Acabou, acabou. Me dá a cobertura. Me dá a cobertura. Estou subindo. Vou mijar. Mijei na cara. Aqui é Zé Bostola, irmão. Aqui é um macaco louco. Aqui é Zé Bostola nas áreas, irmão. Fica quieto aí. Nossa, caíram igual dois de furtuzão, irmão. Todos os dois é duro, irmão. Misericórdia. O já deu respawn chorando, irmão. Vou estragar o velório. Esse daqui é o principal, sargento. Será que você está dando tiro aí, mano? Estraguei o velório dele, irmão. Pegou a arma. Estou pegando. Um morreu. Um já foi pro saco, mano. Esse eu vou fazer questão de cagar na... Esse eu vou cagar na cabeça. Agora eu mereço quatro mil likes, mano. Vamos levar essa viatura. Quem é que vem de lá embaixo? Quem é que está lá embaixo? Não sei. Vou descer um monte. Bora, é tudo nosso, irmão. Parece que só foi esses dois. Pareceram dois pombinhos sujos correndo no meio da... É tudo nosso, irmão. É o seguinte. Vamos levar essa viatura lá pro... Vamos levar... Vamos levar essa viatura lá pra... Lá pro... Bora levar pro micro-ondas essa viatura. Tem fome, não? Tem fome, não? Bora levar pro micro-ondas. Não? O cara fica cometendo o Power Game, mano. Subindo em montanhas... Ô, irmão. O que é que tá vendo aí com você, hein? O que é que você tá vendo aí, velho? Tá botando o queixão aí com o cara aí. O que é que tá vendo aí, velho? Me fala aí. O que é que tá vendo? Você tá botando o queixão aí com o meu menino aí. Tá falando coisa que eu não fiz, pô. Me acusando aí. Tá botando o queixão por quê, velho? Bota o queixão aqui não, viu? Bota o queixão aqui, velho? Mete o pé. Mete o pé pra não sobrar pra você, irmão. Pra você não ir no lugar da viatura. Mete o pé. Isso aqui que fique de exemplo. Aqui dentro da nossa favela não tem negócio de voz alta, não, viu? Vamos lá. É isso que eu tô pensando? Vem ali entregar a viatura, seus poliça. Só vamos, só vamos, só vamos. Vamos, vamos, vamos. E o carro aqui, Gersel? Não, não, vai embora, vai embora. Não rouba aí, não. Não rouba carro aí. Devolve. Não rouba carro aí. Não rouba! Não rouba! No rouba! Obrigado.